Hoje, terça-feira, 14 de maio, nós vamos conversar hoje sobre o ingresso de Mercúrio no signo de Touro, que acontece na realidade amanhã, dia 15 de maio, quarta-feira, e permanece até 3 de junho. Mas eu estou antecipando para hoje o vídeo sobre esse tema. Mercúrio ingressando no signo de Touro, engrossa a lista de planetas no signo de Touro. Já temos lá Sol, Vênus, Júpiter, Urano e agora adicionado Mercúrio. Mercúrio em Touro. Esse é um ciclo, um período para ruminar as ideias antes de divulgá-las, executá-las ou mesmo para falar sobre elas. Gaste um tempo maior pensando sobre o assunto, até ele estar completamente assimilado, deglutido e consolidado. E na sua cabeça, aquele tema está seguro para você poder executá-lo. Seguro, estável, garantido, pensado. Esse é um ciclo ideal para a gente se dedicar a qualquer atividade que exija foco e continuidade de atenção. Sem se deixar desviar por outros interesses, por estímulos, por distrações. Se precisar estudar ou aprender qualquer tema, fique batendo na mesma tecla, até sentir que o assunto fixou. Nunca mais você vai esquecer da lição. Ocupe sua mente com questões práticas, palpáveis e mais ainda, em como você pode concretizá-las. Tirar da cabeça, tirar do papel e partir para a realização. A sua mente está afiada para separar, sacar, perceber de cara o que é viável do que não é. E para listar as condições para que algo se torne viável. É uma passagem abençoada para os sonhadores, voadores, dispersos, distraídos e para a turma que fala e não faz. Dedique-se a um tema só, de cada vez, assim sua mente funcionará como uma ferramenta de concretização. Muita coisa pode ser feita. Mercúrio ingressa no signo de touro e se junta a uma playlist de planetas que já está tocando a música do signo de touro. Para saber como é que essa concentração de planetas em touro no céu influencia o seu signo solar, vale a pena você conferir o horóscopo semanal para os 12 signos. Aí você vai saber como é que toda essa movimentação dos planetas no céu favorecem, complicam, harmonizam, desafiam o seu signo solar. Para isso, você precisa se tornar um membro do clube Marcia Matos e ter direito ao horóscopo semanal para os dois signos e muitas outras vantagens. Vale a pena conferir. Veja de novo aqui na descrição do vídeo. Tchau.